A mão dele que tem pelo, gente, não pode ser, né? Não, essa mão tá muito estranha. A mão tá espremendo o cravinho. Gente, tá bem certinho. Que mão é essa, gente? É o macaco? É o macaco que tá espremendo o cravo? Não, mas você não tá colocando na boca, né, macaco? E você não tá permitindo que o macaco coloque o seu cravo na boca. Fala pra mim. Ah, não, gente. Não, macaquinho, não, é sujeira. Só arregaço esse buraco, deixa eu ser... Pô, de não. Dá um... Não. Quando corta a câmera, a gente não quer ver, né? O quê? É bom que... Eu acho que ele não tá mastigando, eu acho que é normal o macaco. Macaco não, macaco não, macaco não, macaco não, macaca sujeira. Sem vergonha. Eu acho que ele não vai ver. Vamos lá.